A fé trabalha junto com a imaginação. A imaginação é um poder ilimitado que Deus colocou dentro do ser humano, ou seja, a capacidade de gerar imagens na tela da sua mente. Você pode, com os olhos abertos e ainda melhor, com os olhos fechados, imaginar qualquer coisa. Você pode imaginar coisas boas, coisas ruins, viajar nas suas imaginações, conjecturar, projetar. Você pode criar na sua mente aquilo que você deseja. E é um poder tão grande, tão forte, tão eficaz, que atletas de alto desempenho usam a imaginação como parte do treinamento deles. Os técnicos que gerenciam, que treinam atletas de alto desempenho, ensinam seus atletas, antes de fazerem a atividade que eles precisarão desempenhar no momento do evento esportivo, do jogo, da atividade, da ação, do desempenho dele, a fechar os olhos e se imaginar fazendo aquela atividade. Por exemplo, o atleta que é corredor de velocidade se imagina correndo desde o início da largada até chegando em primeiro lugar na linha de chegada. Quando ele se imagina correndo, fazendo os movimentos, saindo à frente dos outros, sendo mais rápido que os outros, é como se ele estivesse ensinando o seu corpo a como desempenhar no momento da corrida. Isso é algo científico. O poder da imaginação é algo comprovado pela ciência. Tem um impacto na realidade. E isso é um poder da fé que o mundo, os profissionais usam, sejam eles do esporte, dos negócios, das artes. O artista também usa muito o poder da imaginação. As pessoas usam este poder. Os profissionais usam este poder. Porque é um poder que está disponível dentro do ser humano. Eu diria que, infelizmente, muitos mais incrédulos usam este poder do que muitos que são da fé. Porque não atinam para o fato de que a fé trabalha junto com a imaginação. Deus nos deu este poder. Por isso está escrito na sua palavra, Como pensei, assim sucederá. Está escrito lá, em Provérbios, que como pensa o homem, assim ele é. Ou seja, a pessoa primeiro imagina e depois ela é. Primeiro ela pensa e depois ela faz. Portanto, o que você imagina, o que você pensa, os pensamentos que você alimenta, determinam quem você é e o que você vai conquistar. Eu não estou falando de pensamento positivo apenas. Eu estou falando de um poder da fé, aliado ao poder da imaginação, que Deus nos deu. Entenda, Deus deu este poder ao ser humano. Nenhuma outra criatura tem este poder. Só o ser humano. O poder da imaginação, que é um pouco de Deus dentro de nós. Então, o que isso significa na prática para você, para nós? Você tem que se perguntar, eu tenho usado o poder da minha imaginação, aliado à minha fé, para gerar a vida que eu quero? E se você começar a avaliar isso, você vai perceber que, na maioria das vezes, você não está usando este poder. Você está simplesmente vivendo cada dia ao passo que ele chega. Você vai tocando a sua vida numa rotina. e, ainda pior, você enche a sua mente de informações, de entretenimento, seja da televisão, das músicas, seja da internet, redes sociais, você enche a sua cabeça com informações que travam o poder da sua imaginação. Travam. Porque, no momento que você acorda de manhã e liga lá o rádio para ficar ouvindo uma música, enquanto você está ouvindo uma música, você não está imaginando. Você não está usando a sua cabeça. Você está colocando a sua cabeça para prestar atenção naquela música ou cantar, assurviar com aquela música. E você não está usando o poder da sua imaginação para projetar, para dizer, hoje eu vou fazer isso, eu tenho aquele objetivo, então o que eu vou fazer hoje sobre aquele objetivo? Você não está usando esse poder. Você está ocupando a sua mente com uma atividade inútil. Porque cantar uma música vai resolver o que na sua vida? O que vai resolver? Sendo ela mesma evangélica. Até mesmo uma música evangélica. Tá bom, quando a gente está orando, louvando na igreja e tudo mais, ou em casa, louvando a Deus e quer cantar uma música. Amém! Mas, o que isso vai resolver para você na prática? Então, você enche a sua cabeça com entretenimento, com informações inúteis, informações muitas vezes até negativas, notícias ruins. Todo tempo você ouve uma notícia ruim, uma informação ruim. Então, a sua mente fica sobrecarregada de coisas ruins. Você só consegue pensar em coisa ruim, negativa. Você tem amizades, você tem pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades, pessoas que são muito negativas, que só falam bobagem, só falam besteira, aquelas rodinhas de amigos, aqueles grupinhos de WhatsApp que só vêm besteira, aquelas informações de pessoas que têm uma mente ainda mais travada do que a sua. Aí você fica amarrado, mas você crê em Deus. Você crê em Deus, você ora, você lê a Bíblia, você crê em Jesus, você vai à igreja. mas de que adianta você fazer isso de uma forma religiosa, ritualística, através de uma tradição, de um hábito, sem pensar no que você está fazendo, sem usar as armas que Deus tem te dado. Deus nos tem dado o poder da imaginação, para pensar, para imaginar. Pense. Pense, por exemplo, se você não quer pensar muito longe, muito distante daqui a um ano, cinco anos, dez anos, o que você gostaria de ser, ter e fazer na vida, pense hoje. Pense hoje. Como você gostaria de terminar este dia hoje? Quando você colocar a cabeça no travesseiro hoje, o que você gostaria de ter feito? Você consegue parar dois minutos agora, em algum momento, quanto antes, e parar, hoje, quando eu terminar este dia, eu quero ter feito isso, isso e isso. Faça esta prova, faça este teste, você vai ver que você vai realizar muito mais neste dia do que teria realizado se você simplesmente tocasse o dia de ouvido com a rotina que você já está acostumado. e se você aprender a fazer isso com o dia, você vai conseguir fazer isso com a semana, com o mês, com o ano e conseguir projetar a sua vida. Não se esqueça, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, quer dizer, eu ainda não vejo com os olhos físicos, mas com os olhos da minha fé, com a minha imaginação que são os olhos da minha fé, eu posso ver. Então eu te pergunto, o que você tem assistido na tela da sua mente? O que você tem projetado na tela da sua mente? Na tela da sua mente está aqueles chuviscos, sabe, quando você coloca a televisão num canal que não pega nada e fica aquele chuvisco? Assim está a tela da sua mente? Ou você está vendo só tragédia, só coisa ruim, só bobagem na tela da sua mente? Não se esqueça, quem tem o controle remoto desta tela é você. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E aí tchau! E aí tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto